Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ronaldo Oliveira e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Ronaldo242 E esse vídeo veio a pedido do nosso amigo Pablo Reis, 47, que pediu um comparativo entre a JET e a OrcaCross Mas eu acho, eu acho que ele quis dizer a GF150, né? Eu também sempre confundo esses nomes Vou fazer um comparativo entre a GF150 e a OrcaCross 150 Espero que você já viu, meu amigo, comenta aí se é realmente esse comparativo que você queria Então, para vocês também conhecerem todos os detalhes dessas duas motos, além, é claro, as cores, os preços, as fichas e os consumos Além, é claro, minha opinião, assiste esse vídeo, afinal, deixa aquele like e sai mais inovação com o nosso vídeo E antes de iniciar esse vídeo, te perguntar uma coisinha, você tem o seguro da sua moto ou do seu carro? Se não, entre em contato aí com nossa amiga Gisele Oliveira, que ela vai fazer a cotação e vai lhe indicar o melhor seguro E vai lhe deixar protegido Gente, não marca bobeira, ela trabalha com as melhores operadoras do mercado E vai, com toda certeza, lhe oferecer o melhor produto para você, tá ok, gente? E, claro, fala lá que foi eu que indiquei, viu, gente? E aí foi o Ronaldo 242 que indicou o tempo seguro, tá ok, pessoal? Então, gente, duas motos muito diferentes, né? Bem diferentonas mesmo A GF150 é uma moto bem mais moderna Uma moto bem completa, né? Ela tem setas e lanterna traseira em LED, só que o farol em lâmpada aloja Mas é uma moto bem bonita, bem moderninha, né? Esse painel digital completíssimo Já a Walker Cross é uma moto retro Bem retrozana mesmo Ela tem bem menos potência do que sua irmã GF150 E é bem menos potência mesmo, viu, gente? Eu vou falá-lo mais para frente Além do torque, que é um bem menor também Mas é uma moto bem bonita, bem interessante Que chama a atenção pelo seu design Ambas possuem carregador USB, viu, gente? Porta USB para você carregar seu celular ou seu GPS Todas as duas são um freio combinado Disco na dianteira e tambor na traseira Todas as duas possuem os dois tipos de partida Tanto a elétrica como de pedal São motos bem completas A GF150 tem esse apara-barro, né? Na parte de trás Deixa o visual bem diferentão, na verdade Vou falar um pouquinho delas lá na frente, viu, gente? Vamos às fichas A Walker Cross 150 tem um motor monocilíndrico Refrigerado a 150 cm³ A potência é de 8,5 cv a 7.500 rpm Torque de 1,02 kg a 5.500 rpm Câmbio de 4 marchas E o tanque é de 14 litros Já a GF150 tem um motor também monocilíndrico Refrigerado a 149,4 cm³ Potência de 10,3 cv a 7.500 rpm Um pouquinho mais potente, né, gente? E o torque também é maior É de 1,4 kg a 6.000 rpm Com câmbio de 5 marchas E o tanque, só que o tanque é menor É de 12 litros Sendo, pessoal, que todas as duas são a carbureador, viu, gente? Mas logo, logo Segundo informações lá do Moto News Logo, logo virá uma nova formada Uma nova formada de motos da Shinerai A injeção eletrônica Estamos aguardando, né, gente? Como eu falei, ambas têm um sistema de freio combinados A Azo A Walker Cross tem um disco na dianteira E a calçada com pneu 275-18 Já a GF150 tem um disco também na dianteira E a calçada com pneu 90-90-17 Lá na traseira, a Walker Cross tem um tambor E a calçada com pneu 90-90-17 Já a GF tem um tambor também na traseira E a calçada com pneu 120-80-17 Quanto às cores, a Walker Cross está disponível na cor branca Com acento vermelho Branco com acento azul E preta com acento marrom Já a GF está disponível apenas em duas cores Preta e vermelha Mas e aí? Tá curioso para saber os valores, né, gente? A Walker Cross 150 tem um valor sugerido de 8.990 O valor à vista aqui na minha cidade Luiz Eduardo Magalhães, Bahia É de 10.990 Já a GF150 tem um valor sugerido de 12.990 O valor à vista de 13.990 Bem baratos, né, gente? E aí, tá curtindo o vídeo? Deixa aquele like Inscreve nosso canal, gente Toda semana tem vídeos novos para vocês Vídeos novos todas as segundas Quartas e sextas Vídeos curtos aos sábados e domingos E me segue lá no Instagram No arroba Ronaldo Oliveira Mas eu acho que vocês estão doidos para saber também o consumo, né, gente? São autos bem econômicas Esse carbureador realmente é bem regulado, tá, Shinerai, né? Segundo o site, agora o motor.com.br A Walker Cross tem um consumo de 40 km por litro E para o Motos 2020.com.br A GF tem um consumo de 46 km por litro Bem econômicas, não é verdade, gente? Então, gente, vamos lá na minha opinião Eu já falei antes A respeito dessas duas, né? Por que a Shinerai não usou esse motor da 150, né? Da GF 150 na Walker Cross, né? Ficaria bem mais... É um motor bem mais bonito Um motor bem mais potente Ficaria bem interessante, na verdade Se fosse esse motor da GF na Walker Cross Ficaria bem top, não é verdade? Mas, assim, creio eu que seja questão Para tornar o produto mais barato, né? É questão de praticidade mesmo E baratear o projeto, né? Não ficar tão caro Portanto, preferir usar esse motor Que é uma variação da Walker 125 Então, eles preferiram usar esse projeto Mas, ambas são motos bem bonitas São extremamente diferentes, gente Você tem uma moto bem retrozinha Visual bem diferentão Painel que é analógico Mas tem um displayzinho digital Para mostrar as marchas Já a outra tem um painel digital Gente, são... É a mudança da água para o vinho aqui Mas, gente, não vou ficar em cima do muro Entre GF 150 e Walker Cross 150 Cara, decisão difícil, né? Eu iria da GF 150 É um projeto bem mais moderno Bem bonita Na verdade, é uma moto muito bonita Uma moto que chama a atenção pelo visual Mas, e aí? Conta aí para mim a opinião de vocês Porque Cross 150 ou GF 150? Pessoal, mais uma vez Muito obrigado por me ouvir Até agora Tchau, tchau